Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é quinta-feira, 22 de novembro, e vamos juntos até as 9 horas da manhã. Hoje o nosso tema é segurança pública e sistema criminal brasileiro. Participam do programa o vereador de Santos, Sérgio Santana. Vereador, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, eu quero agradecer a oportunidade de estar no seu programa, um programa que eu acompanho. Quero aqui prestar conta com o nosso munícipe e o que for de bom, responderemos da forma que as perguntas chegarem. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. E também o advogado criminalista Ricardo Ponzito. Doutor Ricardo, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, Nathalie. Bom dia aos telespectadores do programa Bom Dia Baixada. É sempre um motivo de muita alegria estar podendo participar e dividir esse espaço com a nossa sociedade. E discutir um tema que está extremamente em evidência, né, doutor Ricardo? Sem dúvida. A cada dia que passa mais é uma preocupação candente da nossa sociedade e faz com que a gente possa, de repente, dentro dos conflitos aparentes que nós vivemos, trazer soluções e respostas rápidas para que afastemos esse medo que hoje assola a todo e qualquer cidadão. Não só na nossa região, mas no país inteiro. No país todo, sem dúvida nenhuma. E a partir de agora, você também pode participar. Fazer sua pergunta para os nossos convidados através do nosso WhatsApp, que é o 13-988-7794-96 ou pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo. Como eu coloquei no começo da tua apresentação, doutor Ricardo, a questão da segurança pública é algo que permeia, se não todas, quase todas, as discussões e debates entre os cidadãos, os moradores, não só de Santos, como você bem colocou, como do país todo. Como é que vocês avaliam esse cenário, agora fazendo recorte para a nossa região? Eu tenho falado isso, principalmente, da Câmara Municipal, assim que a gente assumiu a Câmara Municipal em 2013. Eu sou o primeiro policial militar vereador na cidade e a gente chegou num debate que só acontecia de forma... sem conhecimento, né? E a gente percebe que essa sensação de segurança que o país tem, no modo geral, é a responsabilidade dos governos do Estado, que deixou de cumprir o seu papel, deixou de valorizar os homens e mulheres que dia a dia saem nas ruas para colocar a sua vida em a disposição daqueles que não conhecem, a falta de efetivo nas cidades. São Paulo tem aí um número alarmante de déficit, que é em torno de 12 mil policiais militares no nosso Estado, é quase 15 batalhões de polícias militares fechados no nosso Estado. Isso aí não adianta você colocar viaturas, colocar armamento, colocar equipamento, que isso é uma responsabilidade do Estado, se você também não tiver aquele... o principal, que são os homens e mulheres treinados para dar, não a sensação de segurança, a segurança... Efetiva. Efetiva, que o nosso cidadão merece. Então, eu coloco isso, a responsabilidade dos governantes que já passaram aqui pelo nosso Estado, que dá falta de valorização ao número de policiais militares, que o concurso hoje, se você perceber, você abre um concurso para 2 mil policiais militares e aposentam 3 mil. Então, você imagina que essa insegurança que o país tem, o nosso Estado tem, é razão da irresponsabilidade dos governantes. Isso sem falar das condições precárias, que muitos desses homens vão para as ruas quase que diaturnamente para a proteção da sociedade, né, doutor Ricardo? Eu vejo a atividade do policial militar como quase como um herói. Nós sabemos hoje que quando um cidadão se vê em uma situação de aflição, ele não tem outro número a descartar, senão um 90. E esses homens, malgrado todas as dificuldades que enfrentam no seu dia a dia, eles põem o seu peito à frente de todo e qualquer cidadão, deixando atrás dele família, com filhos, mães, esposas. Então, vejo como um trabalho heróico. O que é comum da palavra do nosso vereador é no sentido da formação, da preocupação com o homem. É dar a eles condições, elevar o moral da tropa. Porque se nós tivermos pessoas mal remuneradas, sem o apoio, desmotivadas, a gente tem a tendência exatamente não de uma omissão, porque não é do perfil do militar, e eu sou um militar da reserva. Tem que os princípios encurtidos na formação desse policial, ele, na verdade, o destaca na sociedade civil. Nós costumamos dizer, para o militar, missão dada é missão cumprida. E eles se sobrepõem a todos os obstáculos que eles têm naturalmente, mas tem isso como uma vocação. E a maior parte dos policiais que aí estão são vocacionados. Então, isso talvez seja um fator que diferencie, apesar de todas as dificuldades que nós temos para que tenhamos um bom policiamento, sem os recursos que os governos acabam não entregando a esse contingente, a gente ainda acaba tendo uma polícia militar efetiva. Creio que no país a melhor polícia que nós temos está aqui no Estado de São Paulo. Falando aí em Estado de São Paulo, a gente vai falar um pouquinho mais em nível Brasil, quando a gente for repercutir a questão das escolhas dos ministérios por parte do presidente eleito Jair Bolsonaro. Como você, vereador, que esteve nas ruas, conhece muito bem a situação do policial militar, avalia as propostas de valorização desse policial que foram feitas pelo agora governador eleito João Doria? É, eu comentei agora aqui com o doutor, eu faço oposição do governo do Estado na Câmara Municipal, e o governo atual, o que vai assumir, ele diz muito bem que irá, dentro do mandato de quatro anos dele, colocar 13 mil novos policiais no nosso Estado, que é esse déficit que a gente acabou de falar, irá valorizar o policial militar em seu nível que será o segundo salário bem mais pago de todo o país, tirando do Distrito Federal, e colocaria na Secretaria de Segurança Pública um policial militar, que já não fez, ele já deixou, já não está cumprindo aquilo que ele prometeu em campanha. Não estou aqui defendendo que seria um policial militar, teria que ser um técnico de polícia, ou um delegado geral de polícia, ou um próprio... Alguém com carreira. Alguém com carreira. Colocou um general do Exército e criou, tirou o secretário adjunto, a figura do secretário adjunto, colocando dois secretários, um policial militar e um delegado de polícia civil. Isso é só cabide de emprego. Não vai satisfazer a vontade dos dois profissionais de carreira de polícia, atendendo uma autoridade que é um general do Exército, que não tem as mesmas qualificações do serviço de polícia de segurança urbana. Eu acho que o Exército, não se fazendo do coronel, do general que vai estar lá, ele tem um conhecimento de guerra, de outras formações. Agora, a formação de polícia, dos problemas que nós temos da segurança pública, ou seria um delegado de polícia, ou um coronel da polícia militar. Enfim, agora já começou de uma forma errada, para satisfazer politicamente os dois lados. Então, é assim, se ele cumprir tudo o que ele está dizendo, com a situação que o país encontra financeiramente, ele vai ser mágico. Mas alguma coisa tem que ser feita, porque da forma que está, não dá. Hoje, o policial militar, ele sofre, não só por falta de estrutura e contingência, como também um atraso muito significativo em reajustes salariais, né? Ah, infelizmente, o governador que passou, que foi o Geraldo, né? Na última apresentação de reajuste salarial, depois de quatro anos sem nenhum reajuste, sem uma manifestação, né? Nos vencimentos dos policiais, ele deu 4%. É o que ele teve agora, de porcentagem, nas eleições também, né? O que você faz aqui, você paga aqui mesmo, né? Então, enfim, o policial militar hoje que ingressa na carreira, ele entra com R$ 2.900, não se vive com um salário desse. Então, eu acho que, se pelo menos a metade do que o João Doria falou cumprir com as polícias civis e militares, tenho certeza que ele será muito bem recompensado também. Doutor Ricardo, ele, o vereador fez uma colocação que eu acho que a política deve começar a perseguir de agora em diante, que é a questão da meritocracia ao invés da politicagem. Nós temos aí uma oportunidade de, de fato, todos os governos em nível estadual deste país e em nível federal, com o presidente eleito, dar a resposta que a população pede ao acreditar naquele voto. Você é um militar da reserva e é um advogado de carreira. Proprietário de um escritório e sabe muito bem a importância de pessoas qualificadas e formadas. O senhor acredita que isso vai acontecer na política? Nós atravessamos um momento diferenciado no país. Há um movimento social que insufla essa movimentação e as mudanças estão aparecendo. Acredito, Nathalie, com sinceridade, que haverá mudanças significativas nesse país. Então, a gente percebe pelo curso, a resposta nas urnas, ela foi, sem sombra de dúvida, reflexo dessa insatisfação com a política que aí vinha campeando o nosso país. A questão da corrupção, que infelizmente, como um câncer, vinha corroendo as entranhas da sociedade brasileira. Então, penso que a sociedade está querendo um basta e vai movimentar através dos seus representantes, junto à Câmara, junto às Assembleias, junto ao Congresso Nacional, o seu representante. Eu acredito que a sociedade acordou e nós vamos ter uma participação mais efetiva. Eu sou crente nessa mudança e estou apostando nessa virada que o país deve dar. E precisa dar, sem dúvida nenhuma. Nós falamos aqui muito da responsabilidade do Estado quando a gente fala em segurança pública. No entanto, eu vivo dizendo aqui que o cidadão mora é nas cidades e quer se sentir seguro nas cidades. Ele não vai bater na porta do governador e muito menos do presidente da República lá em Brasília. Qual é a obrigação dos municípios quando a gente fala de promoção de segurança pública? Doutor Davi, eu vou falar uma coisa para você, assim, não estou aqui para defender governo nenhum, mas o que é... Os projetos que aparecem na cidade, que são apresentados e que têm resultado, nós temos que elogiar. O prefeito Paulo, desde que chegou em 2013, eu assumi a Câmara Municipal juntamente com o primeiro mandato do prefeito, ele sempre valorizou muito o sistema de segurança da cidade. Está mudando o sistema SIM, que é o sistema integrado de monitoramento. A cidade tem mais de mil câmeras na cidade. Apresentei uma sugestão para ele que é a atividade delegada, que é a compra da folga do policial militar pela prefeitura, porque o policial militar, na verdade, ele já faz bico. Sim. Então, para fazer um bico legalizado, existe um convênio entre Estado e município que você compra a folga do policial militar e paga por essas horas. Então, o prefeito atendeu o meu pedido, nós temos aí um pouco mais de 120 policiais militares da própria cidade fazendo segurança, né? Tem a DGEM também, que é o mesmo convênio, mas com nome diferente, que é o Estado e o prefeito acelerou isso também junto ao governo do Estado para que isso acontecesse. Então, nós temos aí, assim, um número maior de efetivo policial aqui por conta do município estar forçando isso, né? Não que o Estado queira, não. O que não é uma realidade em outros municípios do nosso país. Isso é verdade. E com isso, criou-se bases comunitárias com verba parlamentar, até que eu ajudei com isso, fomos atrás, se criou uma verba parlamentar, uma base comunitária lá em Caruara, que não tinha, né? É uma área de Santos que é um pouco afastada aqui da nossa cidade, a área continental. E lá tem lá, eram dois policiais, hoje já tem 26 policiais militares lá, o bairro já está mais sossegado, mais tranquilo. E com isso, é assim, o município tem feito a sua parte. Ontem mesmo, eu estava junto com o secretário de Junto de Gabinete do Prefeito, lá no bairro do Marapé, porque lá foi um bairro que teve ataques, né? Sim, a violência é generalizada ali no Marapé. Furtos, roubos, sequestros, etc. Então, nós estamos conversando com o governo municipal, e ele já cedeu a escola Brescubas para que seja uma base da polícia militar lá. Porque existia, inclusive, este impasse, né? Isso, então. Então, ontem nós estivemos lá, já está definido que lá será a base da polícia militar. Boa notícia. É um trabalho que a gente fez muito, apertou, tomou atrás de recursos. Ontem lá, o capitão Marcos, que é o comandante daquela área lá, nós estivemos juntos, ele falou das necessidades, de como trazer esse conforto para o policial militar, para o próprio munícipe, que vai ser atendido na sua ocorrência, ter um local que ele possa estar tranquilo e para passar suas informações. Então, é assim, o município tem feito sua parte, mas o grande responsável para a segurança da nossa cidade, do nosso estado, é o governo, que não tem feito, tem batido na tecla. Desde que cheguei aqui na Câmara Municipal, eu não poderia falar isso na época que eu estava na polícia, porque nós temos um regime militar, porque se você critica o governo, você já está preso e hoje não dá para prender, porque a gente está numa posição que dá essa tranquilidade em falar, dizer que é o seguinte, enquanto a gente não mudar, e o doutor falou muito bem, eu acho que para o ano que vem, muitas coisas irão mudar. o nosso presidente Jair Bolsonaro, que eu tive a honra de votar nele, está fazendo mudanças importantíssimas, principalmente na questão da segurança, que nós temos lá o nosso ex-juiz, que agora é ministro da Justiça e Segurança. Então, vamos torcer para que o ano que vem tenha dias melhores. Doutor Ricardo, como que você avalia a questão da insegurança versus falta de investimento em políticas eficazes de educação? Esse, para mim, esse, para mim, é um ponto medular no que diz respeito à criminalidade. Porque aqueles que pensam que nós investimos efetivamente no combate à criminalidade, isso é enxugar gelo. Nós temos que, na verdade, evitar que jovens em Grécia sejam capitaneados pelas organizações criminosas. E aí, esse trabalho de enfrentamento, que, como já disse, heroicamente é enfrentado pelas nossas polícias, diminuirá. Porque se nós não tivermos o Estado atuando nesses rincões onde a juventude, os jovens que, na verdade, não têm acesso a uma educação, não têm acesso ao mercado de trabalho, hoje nós temos implementações, até acho salutar que existam algumas proteções em relação à iniciação do jovem ao trabalho, o aprendiz. Eu iniciei a minha atividade como trabalhador muito jovem. As legislações existiam, mas isso fez apenas a preparação de um cidadão para o futuro. Então, hoje, nós verificamos que as empresas têm dificuldades, por exemplo, de empregar alguém com 14 anos. Ah, mas tem que estar estudando. Mas quando ele não está estudando, onde ele está? Então, hoje, há uma política, efetivamente, de proteção a esse jovem, mas, às vezes, essa proteção acaba excedendo algumas barreiras que impedem da formação. A questão do civismo, da educação, ela é fundamental para retirar o jovem de ser capitaleado pelo crime organizado. Então, eu vejo que nós temos que enfrentar o combate ao crime, sim, mas ter uma política muito forte, acentuada no aspecto social e educacional para evitar que novos jovens sejam capitaneados pelo crime e nós não tenhamos que ter esse combate. Na verdade, é investir numa segurança preventiva. Perfeito, 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 perfeito. O Bom Dia Baixada vai para o rápido intervalo. No próximo bloco, a gente segue falando sobre segurança pública e código penal. Então, saia daí. Estamos de volta e 2019 está aí. E junto com o ano novo vêm novos aumentos. O do IPTU já é certo. Os contribuintes devem preparar o bolso. Aqui na região, quatro cidades já definiram o reajuste. Até agora, o maior índice é o de Santos. Os 210 mil carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano começam a ser entregues em dezembro aos donos de imóveis em Santos. A Prefeitura anunciou o reajuste de 4,4%. O índice, pouco abaixo da inflação prevista para 2018, 4,5%, provocou chiadeira. Não acho justo, não. Até porque a gente vê aí que não tem melhoria nenhuma, não tem um pronto-socorro que não sai, tem um monte de coisa que não... Então, eu acho que não acho justo eles aumentarem o IPTU, sendo que não estão dando o retorno que os munícipes precisam. Esse é um reajuste que dá para suportar ou vai acabar pesando no orçamento? Ah, com certeza vai pesar, né? Já pesa, né? Já é um pouco caro. Principalmente para quem mora aqui no Buqueirão, né? O IPTU é um pouco mais caro, né? Para o economista Rodolfo Amaral, a prefeitura poderia dar um alívio no bolso dos santistas. Neste ano, o município passou a arrecadar o IPTU dos terminais portuários. Além disso, o ISS, Imposto Sobre Serviços, pulou de 3% para 5%. Porque 4% de reajuste em cima da base de arrecadação anual da prefeitura daria algo aí em torno de 17, 18 milhões. Somando o IPTU das áreas arrendadas mais o ISS, nós estamos falando em quase 80 milhões de reais. Portanto, quatro vezes o que ele vai conseguir com esse reajuste do IPTU para 2019. Poderia muito bem compensar ou aliviar um pouco os contribuintes. Não fez paciência até porque não fez porque assumiu compromissos de financiamento com juros elevados da obra da entrada da cidade. A prefeitura tomou um empréstimo de 250 milhões que vai custar o tesouro municipal 750 milhões no curso de 10 anos. Então, o prefeito está precisando fazer caixa até porque da primeira para a segunda gestão ele trouxe a título de restos a pagar uma dívida da ordem de 120 milhões de reais. Outras três cidades da região também já definiram o IPTU de 2019. Em Peruíbe e Praia Grande o reajuste vai ser de 4,19%. Em Cubatão os contribuintes vão pagar 4% a mais em relação a este ano. Para garantir mais recursos logo no começo do ano os municípios dão desconto para o pagamento do IPTU à vista. Em Santos, por exemplo, vai ser de 4,5%. Será que compensa? Se a gente for considerar que a poupança paga a inflação mais 0,5% e o reajuste o desconto vai ficar na razão de 4% não seria do ponto de vista econômico não seria vantagem de pagar à vista. Normalmente as pessoas pagam porque em alguns casos os valores são reduzidos em relação ao poder econômico de determinados contribuintes então o pessoal paga muito mais para se livrar dessa obrigação de todo mês ter que ficar pagando imposto mas do ponto de vista financeiro não compensa pagar à vista. Vereador, a Câmara vai estar atenta sobre essa cobrança e sobre a aplicação desse recurso que deverá ser recolhido pela Prefeitura? É responsabilidade nossa de fiscalizar o Prefeito fiscalizar os recursos que são adquiridos diante dos impostos que são pagos apesar que nós também temos um déficit muito grande aqui de pessoas que não pagam seus impostos Aliás, a arrecadação foi menor A arrecadação foi menor então isso é uma preocupação muito grande de qualquer governo mas é lógico tudo que for arrecadado a gente vai estaremos atentos lógico apesar de fazer base do governo Paulo Alexandre eu sou aliado ao governo mas não sou alienado ao governo eu tenho a responsabilidade de fiscalizar aquilo que é de interesse da nossa população essa questão da entrada da cidade já é um pedido antigo antigo eu acho que é talvez uma das obras mais importantes para o município e de um prefeito que teve coragem de fazer também não podemos negar isso vai atravancar o trânsito vai fazer com que muita gente tenha dificuldade para chegar na cidade mas depois que essa obra estiver pronta que é num tempo de três anos mais ou menos no modo geral muitas pessoas vão lembrar que o corajoso em tudo isso foi o prefeito Paulo que fez lá o seu empréstimo que fez a sua colocou justamente ou não mas de uma forma transparente o aumento do imposto mas para que a cidade possa também ter recursos futuros que é a atração dos nossos turistas porque a cidade é turista a gente precisa trazer as pessoas para cá sem esquecer do porto também né justamente e o porto também o prefeito foi aí corajoso hoje o porto paga também o seu imposto e isso é uma arrecadação grande para a cidade vai gerar emprego essa mudança que nós teremos em 2019 vai ser muito bom para a cidade eu acho que o centro da cidade vai melhorar comerciantes lojas estarão sendo abertas novamente porque a gente vê muitos comércios fechados e isso com certeza para o ano que vem com todos esses investimentos que a cidade vai fazer muita coisa vai mudar até porque é uma máxima da segurança pública que onde tem espaço ocupado bandido geralmente não age né é uma realidade eu acho que a ocupação do espaço urbano ela é fundamental o sistema de vigilância a movimentação de pessoas porque a ação do delinquente está exatamente no oportunismo oportunismo que surgem locais abandonados espaços sem vigilância escuros escuros então quer dizer exatamente nesse contexto de nós implementarmos a questão urbana é que nós vamos estar afastando a incidência de crimes vamos falar um pouquinho de segurança mas agora voltando um pouquinho para as escolhas do presidente eleito Jair Bolsonaro para as pastas especialmente da justiça com o Sérgio Moro e da segurança institucional e da defesa com dois generais do exército como é que vocês avaliam essas escolhas Inicialmente pela pasta que nós reputamos de suma importância que é o Ministério da Justiça com a ocupação do juiz Sérgio Moro tenho para nós que somos também técnicos especialistas que muito mais do que uma função política ele vai poder implementar talvez agora num sistema macro aquilo que em Curitiba ele vem implementando no combate ao crime em primeira instância exatamente então agora nós vamos ter ele podendo alçar implementar as suas ideias no âmbito do Brasil e nesse sentido com muito bons olhos ele já anunciou algumas medidas interessantes que vem de encontro aos anseios da sociedade vou mencionar apenas alguns que já de conhecimento público que ele veiculou a questão do crime de homicídio hoje nós sabemos que os crimes dolosos contra a vida tem competência firmada no tribunal do júri tribunal popular então é um dos crimes que nós temos deslocamento do juiz togado para o juiz leigo são integrantes da sociedade que acabam proferindo o julgamento e nenhum tribunal desse país dada a nossa carta constitucional pode reformar aquilo que o povo decidiu então veja a soberania soberania popular do tribunal do júri e ele diz por que não prender com a decisão do júri por que aguardar a decisão ser submetida aos tribunais se há uma soberania então ele entende e vai implementar isso é claro que vai ser objeto de projeto de lei mas já anunciou e isso deve ser bem vindo que com a decisão do tribunal do júri ocorra já imediatamente a prisão do acusado há discussão mas e a presunção de inocência bem nós temos aí que cotejar a soberania e a presunção de inocência que são dois contextos de índole constitucional mas não vai passar a sociedade que o indivíduo que mata retira a vida de um ser humano fique aguardando anos a fio vamos citar casos clássicos nós tivemos dentro da nossa sociedade de pessoas de réus confessos que passaram 10, 15 anos e aí a sensação de impunidade que a gente hoje verifica campear na sociedade porque não temos uma resposta rápida ao crime praticado então essa é uma medida uma outra que ele acaba implementando vem também de encontro a questão da progressão de regime prisional nós não podemos muito questionado muito questionado muito mas não podemos esquecer que nós não temos a pena perpétua no país então todo o indivíduo que eventualmente é levado ao cárcere ele um dia vai voltar ao convívio social de que forma nós queremos que ele volte ressocializado ressignificado o que não acontece hoje dentro das nossas faculdades do crime infelizmente o índice de reincidência é enorme mas por que nós investimos num contexto de reinserção social que é fundamental então se nós não temos prisão perpétua nós temos que pensar em política de preparação de homens exatamente na formação de pessoas que vão estar nesse cotejamento com o rei do canto para que ele possa então a questão de trabalho educação nesse período de prisão e para aqueles que realmente não quiserem se emendar aí nós temos que efetivamente segregá-la do convívio social e aí a cadeia acaba sendo um mal necessário mas são dois campos que eu verifico um de sensação de uma rápida resposta do judiciário aos crimes praticados um dos mais graves contra a vida e a questão do contexto do sistema de progressão de regime de penas que deve observar sim um fator muito importante que é o realocamento do indivíduo no convívio social a resocialização um ponto que eu acho muito importante até vou aproveitar a presença do nosso vereador hoje qualquer edital de concurso público Nathalie é importante que o telespectador se atente a isso ele traz como requisito não ostentar antecedentes criminais como que nós vamos reinserir o indivíduo condenado se dentro do próprio sistema público quando você faz um edital você está proibido de participar dele então quer dizer se não foi iniciativa privada que dê lugar a alguém que porque a gente tem que acreditar se não a gente fecha também e paramos nós temos que acreditar que pode haver uma recuperação agora para quem tem recuperação ele tem que ter um mercado de trabalho de alguém para se o estado está já a impedir de que ele venha prestar um concurso público submeter não confiando no próprio sistema que imputa teoricamente social é algo que faz a gente ficar pensando que políticas outras tem que ser implementadas precisam né eu comentei aqui agora há pouco que nós temos um é um presídio por mês pois é eu fiquei assustada o estado de São Paulo ele prende ele constrói um presídio por mês só das suas prisões em flagrantes isso aí para nós é assustador e eu tenho nós temos como exemplo no nosso estado um presídio que ele faz o rei do canto sair numa condição boa para o mercado de trabalho que é o Romão Gomes o presídio militar o presídio da polícia militar quando o policial militar comete seu crime ele é condenado ele vai para o presídio militar ele ele fica 15 dias se adaptando né aquela a disciplina porque lá todos os dias o policial militar preso ele tem que cantar o União Nacional ele tem que assistir a bandeira e ele tem que trabalhar nas empresas que tem dentro do presídio e lá ele faz a sua poupança ele manda o seu dinheiro para a sua família ele trabalha todos os dias para comer para dormir para ter roupa lavada enfim é o que os presídios dos estados não fazem sim até porque vivem vivem super lotados né totalmente e quando sai quando ele cumpre o seu tempo de pena ele sai pior no caso da polícia militar ele já sai já é empregado muitas vezes exato e isso é o que a gente gostaria que o estado a partir do ano que vem tivesse essas mudanças conversasse com né com empresários para que pudesse dar essa oportunidade até porque hoje dentro do fora do sistema do Romão Gomes o que a gente vê é que o preso sai pior muito pior do que entra sim lá lá o ensinamento é outro na tua avaliação as escolhas para o ministério da justiça segurança institucional e defesa foram acertadas eu assim eu confio muito no nosso presidente né eleito o Sérgio Moro para nós foi a melhor escolha até agora né e não foi uma escolha na verdade né ele levou um projeto para que fosse escolhido esse se o senhor quer que eu fique no seu governo gostaria é dessa forma eu gostaria de ter autonomia para poder apresentar um projeto para o país e é o que ele vai fazer os outros secretários os outros ministros perdão eles estarão indo na mesma no mesmo segmento do Sérgio Moro porque foi o primeiro a ser escolhido se eu não me engano foi o primeiro e os outros que virão vão ter a mesma postura isso para nós é interessante agora os generais que foram que foram escolhidos que eles façam o papel deles de fronteiras para que a gente possa ter menos entrada de armamento drogas drogas porque na verdade quando você deixa uma porta dessa aberta a construção dos presídios são mais fáceis porque as polícias militares vão estar trabalhando todos os dias né independentemente do seu efetivo pequeno muito pequeno nos estados da falta de valorização como foi falado aqui quem está vestindo a fala da polícia militar e deixo aqui meu abraço a todos meus amigos policiais militares eles fazem com vontade com amor sabe que vão trabalhar mas não sabe se voltam mas a gente precisa de respaldo precisa de fortalecimento dessa nova política que virá a partir do ano que vem a gente faz mais um rápido intervalo a gente volta em menos de três minutos não saia daí até já estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa deve ficar pronto em 30 dias o muro do cemitério da areia branca na zona noroeste de santos pelo menos essa é a promessa da prefeitura moradores da região dizem que já tinham reclamado de rachaduras na estrutura que desabou a área está isolada com tapumes por cima dos lóculos foi colocado um plástico preto dona Tatiane mora em frente ao local do acidente ela conta que foi um susto estava me arrumando para ir trabalhar foi aquele estrondo e a gente se assustou com o barulho veio ver o que era era o muro que já vinha há um bom tempo querendo desabar mesmo parte do muro do cemitério areia branca desmoronou na manhã da última terça-feira destruindo 36 gavetas e deixando caixões e ossos expostos um táxi foi atingido pelo concreto ninguém se feriu dona Tatiane afirma que o desmoronamento poderia ter sido evitado há muito que ela notou que o muro estava com problemas mas até hoje a gente não teve resposta sobre isso só ficou nisso mesmo a sua reclamação já foi feita e pronto e de quando você começou a fazer a reclamação? outubro em outubro a gente começou a fazer eu e minhas vizinhas já estavam ligando na ouvidoria para fazer a reclamação segundo a prefeitura os restos mortais serão colocados em sacos e os familiares vão ser comunicados agora a dona Tatiana espera uma solução definitiva para o problema colocar o tapume e soltar o tapume não mexeram em mais nada a gente pensou que fosse terminar de tirar o resto das campas que estão que está para desabar e não está do mesmo jeito vereador eu não posso deixar de repercutir porque essa foi uma situação que assim tomou conta dos noticiários desde do momento do desabamento e assim causa em qualquer cidadão um sentimento de revolta né porque assim as pessoas que ali pagaram para ter o espaço dentro do cemitério se sentiram certamente desrespeitadas a câmara o senhor enquanto vereador o que pretende fazer Nathalie eu já tenho um requerimento apresentado na sessão da câmara desde o dia 11 do 6 deste ano de junho estamos falando aí de 5 meses de 5 meses já requerendo ao poder executivo que fizesse uma avaliação em todos os cemitérios da cidade principalmente no cemitério Areia Branca né onde a gente teve mais reclamação desde o nosso gabinete então fiz esse requerimento todos os requerimentos que eu apresento na câmara municipal eu não espero que ele chegue ao executivo eu faço contato com os órgãos competentes dizendo que na sessão da câmara foi apresentado e para que eles pudessem estar dando uma resposta rápido para nós né então eu já tinha até uma placa lá dizendo que seria reformado o algum a parte do cemitério principalmente da Areia Branca e nesse local mesmo a placa estava nesse local mesmo os próprios moradores dizem que ligaram várias vezes para a ouvidoria nós como fiscalizador nós fizemos a nossa parte além de apresentar o requerimento conversamos com o setor competente né eu acho que por conta de licitação porque também tem essa burocracia toda né burocracia é porque na verdade tudo para que você possa fazer na cidade de melhoria você tem que entrar com licitação se você faz por emergencial venha lá a procuradoria venha o ministério público condenando tudo né então a gente o executivo também fica muitas vezes de mãos atadas mas enfim a nossa parte foi feita eu acho que acho não tenho certeza que o executivo deva estar já atendendo essas pessoas que por sinal eu vou ter a visita hoje ainda no meu gabinete de uma dessas pessoas que tem a campa né e os restos mortais dos seus familiares né naquele local pedir para que ela me aguardasse lá após aqui a apresentação do programa para que a gente pudesse juntamente né com os órgãos competentes dar toda a assistência que ela precisa e a câmara vai acompanhar esse prazo de 30 dias dado pela prefeitura para a reforma desse muro e não só dessa parte que caiu mas já verificando outros locais para que não aconteça isso né porque também é uma construção já de 60 anos exatamente eu acho que nós temos que ter outro projeto de cemitérios na cidade eu mesmo no meu primeiro mandato eu dizia que o município teria que ter um crematório né para que não tivesse mas infelizmente não tem por conta já ter um aqui que é particular né nada que é que é público vem para facilitar as pessoas mas enfim então já estamos cobrando a gente não se manifestou na câmara municipal porque nós estamos votando o orçamento da nossa cidade mas que a gente já no mês de junho já tinha alertado o executivo sobre isso eu tenho aqui a participação do Fábio Luiz era inclusive uma das perguntas que estava aí no nosso roteiro mas eu acho importante porque mostra realmente a preocupação do cidadão que vive aqui em Santos pergunte aos entrevistados sobre soluções aos dependentes químicos da região do José Menino e do túnel do VLT e se uma força tarefa entre município estado e poder judiciário não seria uma solução para este grave problema eu vou falar como presidente da comissão de vereadores que trata do assunto de pessoas em situação de rua nós temos aqui uma cidade que é acolhedora as pessoas acordam dizendo que sonharam que tem que alimentar as pessoas que estão na rua já começa aí então o morador de rua já sabe onde tem alimentação na segunda onde tem alimentação na terça onde tem alimentação na quarta e assim por diante temos o chuveirinho temos a maior praça de alimentação do país que é a Ola da Praia que a pessoa está com fome vai lá ganha um sanduíche não estou dizendo que isso é o povo de Santos o povo carinhoso e acaba acostumando mortas as pessoas fazer caridade não está errado fazer caridade de uma maneira desorganizada é que é o problema nós temos aqui vários abrigos em Santos onde os abrigos logicamente tem a sua a sua doutrina tem a sua organização muitos deles não querem ir porque tem o seu cachorrinho diziam não vou porque tem o meu cachorrinho agora tem agora já tem o local para o cachorrinho ah mas tem que tomar banho eu não quero tomar banho tem que trocar de roupa eu não quero trocar de roupa alimentar eu só posso entrar até as nove horas mas eu quero entrar meia noite não dá para atender isso aí tudo regras e outra coisa e nós temos que ter aqui uma fiscalização porque vem pessoas de outros municípios para cá como já foi flagrado veículos de outros de outras prefeituras trazendo para Santos entendeu e no meio dessa e no meio dessa dessa mistura entre morador de rua dependentes químicos nós temos aí procurados pela justiça criminosos criminosos que ficam aí fazendo a sua parte camuflada mostrando que é morador de rua e não é é criminoso que está foragido que nós temos que fazer essa força tarefa sim concordo com a com a pergunta do da pessoa que fez aqui para a gente e amanhã nós teremos uma audiência pública presidida por mim que é sobre segurança pública na cidade no verão né justamente no próximo verão e nós já temos aí a operação verão então convido a todos vocês para que amanhã às 15 horas na Câmara Municipal e no dia 28 para falar também presidida por mim sobre a comissão de vereadores que fala sobre moradores de rua é um problema de lei também porque você não pode simplesmente tirar porque o direito de ir e vir né doutor impede que se você é também constitucional se você não se você não tiver cometendo nenhum crime você não pode retirar aquela pessoa de lá enfim e quando você vai fazer qualquer tipo de abordagem nesse sentido está cheio de celular filmando lá dizendo que a pessoa foi agredida e etc e tal então é assim não é tão fácil como as pessoas pensam né então fica aqui a minha sugestão para que compareçam nas nossas audiências públicas para as sugestões serem anotadas e aplicadas se apropriem né que a população se aproprie porque depois das sugestões definidas não dá para ficar criticando né essa é uma realidade que nós temos que encurtir na população dessa participação é um momento em que se traz essas audiências públicas para se debater a questão das drogas muito mais de que a questão de segurança pública é efetivamente de saúde pública o combate ao traficante às fronteiras porque nós sabemos que grande parte das drogas elas acabam vindo de fora e nós temos aí uma fronteira continental se nós não implementarmos isso não adianta a gente ficar aqui no final da hora enxugando o gelo então nós temos que ter essa preocupação essas abordagens que se coloca às vezes em relação ao dependente tem que ter um caráter humanitário de ver a voluntariedade ou não de participação de programas que possam reinserir dentro do contexto de uma vida longe afastada das drogas mas tudo isso com uma política séria com vontade e com a participação da sociedade porque o artigo 144 da Constituição Federal que é o norte do tema que nós estamos debatendo hoje ele diz que é dever do Estado mas responsabilidade de todos então nós não podemos deixar lavar as mãos e dizer problema é do Estado cada cidadão ele deve dar a sua participação já tive a oportunidade de debatermos a questão da violência contra a mulher os vizinhos que às vezes escutavam a discussão e aquele ditado a máxima popular em briga de marido mulher não se mete a colher tá bom não mete a colher mete o dedo no telefone e chama a polícia é isso que a sociedade tem que ter a consciência mas não só no aspecto da violência contra a mulher mas de um modo geral a participação deve ser intensa e acolher a essas audiências públicas como colocou o nosso vereador para que possamos trazer ideias e participar efetivamente poder cobrar das autoridades movimentos que tragam soluções infelizmente o nosso tempo acabou eu acredito que a gente fez aqui um bom debate sobre segurança claro que ficou coisa para ser dita mas isso significa que a gente tem novas possibilidades de tê-los aqui na nossa bancada vereador eu gostaria muito de agradecer a tua participação e te parabenizar pelo teu trabalho especialmente nessa bandeira da segurança pública que em Santos tomou realmente uma dimensão de clamor da sociedade a gente está vendo que o crime que a bandidagem está migrando de um bairro para o outro e se nada for feito daqui a pouco a gente vai ficar é preso dentro de casa enquanto o bandido está andando na rua muito obrigada eu que agradeço aqui a participação o convite eu acompanho o seu programa é um programa que vários debates chegam aqui e a gente acaba aprendendo cada vez mais então eu quero aqui deixar também a porta do meu gabinete aberto para todos vocês toda segunda e quinta as feiras eu estou o dia inteiro sem qualquer tipo de agendamento para atender o munícipe fica aqui meu convite meu grande abraço a todos muito obrigada doutor Ricardo muito obrigada mais uma vez pela participação pela disponibilidade em nos atender porque eu sei que a sua agenda é bastante cheia mas eu já deixo um pré-convite para voltar Nathalie eu que agradeço a oportunidade é sempre motivo de satisfação ter a oportunidade sempre com convidados oponentes capacitados para que nós desse lado da questão técnica jurídica poder estabelecer o debate e levar um pouco disso a nossa sociedade não preciso dizer nós somos o fã do seu programa estamos sempre atentos a isso e as oportunidades que tiverem para nós falarmos sobre um pouco de política criminal com muita alegria e satisfação que aqui estaremos muito obrigada o Bom Dia Baixada fica por aqui nós voltamos amanhã sempre com informação de qualidade de um jeito único até amanhã tchau tchau